As placas avisam, tem espaço para gente nova por aqui. O mercado imobiliário também denuncia, são novos e cada vez mais imóveis em construção. Essa é a região do Jardim Morro Azul, área que está em crescente expansão em Limeira desde que o novo campus da Unicamp foi instalado na cidade. Mas aliado ao progresso estão também os problemas. Os casos de furtos e roubos ocorridos nessa área crescem nas estatísticas policiais e está entre as prioridades do Conselho Comunitário de Segurança. Por duas oportunidades, nós vamos de manhã para os alunos que chegam no matutino, os alunos do noturno, estimulando o sentido da cidadania. Comportamento pessoal, observação pessoal, cautela pessoal, não deixar carros abertos, não fazer barulhos em república, respeitar a comunidade local e, sobretudo, cautela na condição pessoal. E nós estamos pedindo, já mais de uma vez, uma base imóvel naquela região. Porque a previsão é de muitos alunos daqui a alguns anos, provavelmente até 8 mil alunos. Hoje nós estamos perto de 1.200 alunos, que vêm de várias localidades, de várias etnias pessoais e várias personalidades, que quando se agrupa, uma personalidade grupal é diferente da individual. E pode surgir com isso alguma coisa que extrapola a normalidade da sociedade. Mas o que ainda é um desafio para um novo bairro, é também problema para uma das regiões já consolidadas no município. O Parque Pólito, que já tem até base policial instalada, continua entre as áreas da cidade com mais registros de furtos. A base nova está instalada desde novembro do ano passado. Os índices não são os mais altos, também não abaixaram. Quer dizer, isso para nós é uma preocupação, sempre que manter uma queda constante, buscamos a queda constante. Então a região do Parque Pólito vai ser uma atenção especial nossa. Afinal de contas, é o quintal da nossa casa. Para os agentes de segurança, ainda são grandes os desafios para a Limeira. E o Consegue conta com o apoio da população para denunciar. Muitas vezes as pessoas sofrem, são vítimas dos delitos, mas por uma questão de comunidade, ou às vezes até medo, não registram. A polícia militar não tem como enxergar a necessidade real das ocorrências. Onde está acontecendo ocorrências, a gente não visualiza através do boletim de ocorrência. Então por isso que é importante, ou fazer a ligação 9-0, pedir para fazer o boletim de ocorrência, ou até mesmo participar das reuniões do Consegue, ir até o quartel e reivindicar, trazer para a gente as necessidades do bairro. A gente não tem como enxergar se não for através do registro de boletim de ocorrência, que é o principal meio nosso.